Gente, amanhã tem Feira da Saúde aqui em Cachoeira do Sul. A gente vai conversar ao vivo agora com a repórter Gabriela Belo para saber quais serviços vão ser ofertados e onde vai acontecer esta feira. Gabriela está chegando. Oi Gabriela, onde é que você está? Boa tarde. Oi Lena, boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NTSUL desta sexta-feira. Então, estou aqui na Praça José Bonifácio, centro de Cachoeira do Sul, onde amanhã acontece essa segunda edição da Feira da Saúde. A meu lado está a Elisângela Almeida, ela que é enfermeira e é chefe de atenção à saúde, que vai dar todo esse serviço, falar para a gente do que vai ser ofertado à população aqui. Boa tarde, obrigada por estar conosco aqui na Praça. Boa tarde, boa tarde aos telespectadores. A gente vai oferecer ações em saúde, de prevenção, porque faz parte do projeto dessa gestão, aumentar essa cobertura de atenção básica e também aumentar as orientações para a população em geral. Como o Covid deu uma diminuída nos índices, a gente vai começar a fazer esse trabalho, que a atenção básica estava um pouco esquecida, porque foi aquele caos da Covid-19. E agora a gente vai retomar nossas ações e a Feira da Saúde veio para a gente começar com tudo nessa questão. Na verdade, união de esforços para fazer tudo acontecer aqui na Praça amanhã. Com certeza, a gente tem vários colaboradores, a Ubra vai nos ajudar, o Nopar, os acadêmicos de enfermagem, os acadêmicos de odontologia, os nossos profissionais da rede também estarão presentes. Então é uma soma de esforços mesmo para que ela aconteça. Entre os serviços está a vacinação contra a Covid, testes, também verificação de pressão, contra o pessoal que está em casa, direitinho todos os detalhes de tudo que vai ter aqui. Nós teremos então a vacinação contra a Covid-19, primeiras doses para pessoas acima de 18 anos, segundas doses e terceiras doses, a terceira dose é para profissionais de saúde e pessoas acima de 60 anos. E também teremos testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis, que o Ambulatório Vida estará fazendo esse trabalho. Teremos verificação de pressão, teste de HGT ou teste do dedinho para a gente ver se a pessoa não tem a glicose alterada, para detectar, de repente, uma possível diabetes, que vai ser feito pelos acadêmicos de enfermagem da Ubra e da Unopar. Teremos também a presença da odontologia da Secretaria de Saúde, juntamente com os acadêmicos de odontologia da Ubra, que vão fazer avaliações e também orientações no local. A gente vai ter os agentes comunitários de saúde, prestando também atendimento e orientações gerais. Teremos, é tanta coisa assim que a gente tem medo de esquecer alguém. Teremos o CAPS 2, o CAPS AD, orientações sobre saúde mental. Acho que seriam esses serviços. Muitos serviços, né? E o mais importante disso tudo é que todos eles são totalmente de graça. Isso. A Bolsa Família também, a gente vai estar aqui com o pessoal do Bolsa Família para fazer a pesagem dos beneficiários. Aí tem que trazer o cartão do NIS e um documento de identidade. A questão da vacina, gente, obrigatório, segundas e terceiras doses, trazer a carteira de vacina para comprovar a primeira dose ou a segunda. Se não tiver a carteirinha de vacina, a gente não vai fazer. E trazer a identidade e CPF para a gente poder registrar. E também a gente vai ter ações de nutrição. Nossas nutricionistas da rede estarão presentes também com orientações. Então serão montados gazebos em todo local. Em cada local, em cada gazebo, vai ter uma atividade da Secretaria de Saúde com seus parceiros. Até por conta da questão do distanciamento social, é importante frisar, né? A pandemia não terminou. É obrigatório para vir aqui para ter acesso a esses serviços todos. Está utilizando a máscara corretamente, cobrindo nariz e boca. Sim, nossos agentes de saúde estarão circulando pelo local, orientando as pessoas também em relação a isso. O uso de máscara é obrigatório, a pandemia não terminou, ela não acabou. A gente tem que manter os cuidados e tem que fazer a vacinação, que é o que já está comprovado, que é o que salva. A primeira edição, no mês passado, ocorreu na outra praça, na Praça Norato. E dessa vez, vocês vêm aqui para o Coração de Cachoeira do Sul, na Praça José Bonifácio, bem no centro da praça. Justamente o centro da cidade, por quê? Porque é o dia que as pessoas costumam se deslocar dos bairros para o centro, né, Elisângela? Isso mesmo, o movimento, assim, é intenso, né, durante o sábado, principalmente pela manhã. E a gente teve na outra feira, a gente tinha começado muito cedo, a gente tinha começado às 9 horas. E o público começou a aparecer depois das 10, 11 horas e durante a tarde, tipo, a gente terminou muito cedo, porque o pessoal estava procurando e a gente já estava, tinha divulgado o horário e já tinha terminado. Então a gente resolveu estender até as 18 e pegar aquele horário das 10 da manhã, que é a hora que o pessoal está chegando no centro, que é esse o nosso alvo, né, que tem bastante público, que o povo venha para a praça para fazer com nós essas ações de prevenção à saúde. Até porque tem aquela questão de que durante a semana o corre no trabalho está maior, daqui a pouco tem o receio de que vá até um posto de saúde, tem a fila, aí aqui não, o espaço é aberto também, questão de segurança, né, está no trabalho, dá uma fugidinha aqui. É isso mesmo, é exatamente essa a nossa ideia de, a gente quer favorecer, principalmente também a questão da vacinação, que as pessoas, quanto mais a gente oferecer, mais pessoas se vacinam, né. Então, reforçando para o pessoal que está em casa, está acompanhando, quer vir aqui, né, ter acesso a esses serviços amanhã na praça, a partir das 10 até as 6. Isso, isso. E dizendo que todas as ações, elas são ações do SUS, então elas são, elas não são cobradas, elas são gratuitas, né, porque é tudo feito pelo SUS. Tem o acesso aí totalmente de graça em todos os serviços testes, esse que na rede privada custa bem alto, né. Sim, é. Então, assim, é realmente um serviço de prevenção e promoção à saúde. Essa é a segunda-feira de outras que ainda devem vir. Sim, é, a gestão, o secretário Marcelo, ele quer que aconteça uma feira por mês, né, em locais itinerantes, agora é nessa praça, depois em outras praças da cidade, a gente quer chegar perto da população, né. A saúde, a Secretaria de Saúde, ela quer estar próxima da população. Então, surgiu essa ideia e a gente tá... É a segunda, a primeira foi um sucesso e eu acho que essa também vai ser. Reforçando ainda uma informação bastante importante, é que a vacina contra a Covid, ela vai estar disponível para pessoas com 18 anos ou mais. A vacina é a primeira dose, para os adolescentes não? Não, a primeira dose vai ser 18 anos mais. Ontem baixou para 12, mas já terminaram as doses, então a gente não tem disponível. Para 18 anos mais, sim. Então, 18 anos mais para a primeira dose, segunda dose e a terceira dose, 60 anos mais e profissionais de saúde. Tá certo, então quem for adolescente, for mais novinho, tiver ali a partir de 12 anos, aí tem que aguardar a chegada de uma nova remessa. Isso mesmo, tem que aguardar a chegada de uma nova remessa. Então tá, Elisângela, muito obrigada por todas as informações. Eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui conversando com você. Grata por estar aqui dando todos esses serviços aí para a população cachorense. Serviços esses extremamente importantes, né, por conta aí dos cuidados com a saúde. Lembrando então, teste de glicose, verificação de pressão, vacina contra a Covid, tudo aqui bem no centro da Praça José Bonifácio, bem na Rua 7 de Setembro, né, coração aí de Cachora do Sul, Lena. Lembrando que as ações aqui começam às 10 horas da manhã e se estendem até às 6 horas da tarde. É importante, né, e não pode deixar de vir utilizando a máscara para ter acesso a todos esses serviços. Eu volto com você aí no estúdio e uma boa sexta-feira para ti. Obrigada, Gabriela. Obrigada pelas informações aí. Dica importante é você que nos acompanha então. E já fica o convite. Amanhã, então, Feira da Saúde na Praça José Bonifácio.